Fala família, mais um Sepúlveda responde e a pergunta é do João Alberto Silveira E ele pergunta aqui o seguinte Prezado Francisco Sepúlveda, gostei Inicialmente quero parabenizá-lo pelo conteúdo do seu canal Sempre com muito profissionalismo e conhecimento técnico sobre motociclismo Muito obrigado, Silveira Gostaria que você comentasse sobre a nova CB500F 2020 Você recomenda a sua compra? Considero uma motocicleta muito bonita Porém, não tenho conhecimento técnico para opinar sobre o motor, freio, suspensão e outros itens Sou um feliz proprietário de uma Fazer 250 2019-2019 Um abraço João Alberto Silveira de Souza, de João Pessoa Paraíba João, vamos lá Antes de responder a você, deixa eu convidá-los a participar lá do meu Instagram Todos os dias eu posto, pessoal, lá no meu Instagram Arroba Chico Sepúlveda As promoções dos meus patrocinadores Vale a pena vocês acompanharem lá Porque eu estou postando durante o dia várias vezes E muitas promoções, tá? Tem promoção que chega a 20% de desconto de todos os meus patrocinadores Além de Sugiro que vocês passem lá no meu canal Lá no meu site ChicoSepúlveda.com.br Vocês vão poder participar das rifas do canal E também, pessoal Eu peço que você analise a possibilidade de você se tornar membro aqui do canal Tocando nesse botão aqui embaixo Seja membro Outra coisa que eu quero pedir para vocês Verifiquem se vocês continuam inscritos aqui no canal O YouTube tem tirado a inscrição de várias pessoas Tá bom? E peço que vocês deixam logo Já deixa logo o joinha aí no canal Porque é muito importante para que esse maldito robô aí Dê a relevância aqui a esse canal Beleza? Vamos lá O Silveira Eu... Vocês sabem que eu... E aí, fora o Silveira aqui Que eu acho que ele... Não sei se você acompanha há tanto tempo Mas... A família 500 hoje É uma das motos mais interessantes do mercado Quando eu falo a família A CB500F e a CB500X Infelizmente, a CB500R saiu de linha aqui no Brasil Mas essas duas são excepcionais Sem dúvida, o custo-benefício dessas duas motocicletas É muito interessante aqui para o Brasil A linha 2020 Ela chegou renovada primeiro com a CB500X E agora com a CB500F E eu vou mostrar aqui para vocês direto do site da Asa de Frango A CB500F Que é a Naked da família 500 Que já vem aí com esse painel LCD diferente Seguindo a linha da CB500X Está muito bonito o painel Está bem mais legível E está com algumas funcionalidades aí Bem mais expostas Marcador de marcha Bem visível ao centro E aí todas as outras funções Além do computador de bordo Para você medir aí consumo instantâneo Consumo parcial Então, esse painel está seguindo a linha Das motos da Asa de Frango lá fora A exemplo da New Sports Café Então, está de parabéns aí Ficou linda Não somente a questão do painel Mas eles colocaram em aletas de captação Essas aletas aqui De entrada de ar Estão lindas Ficou um negócio muito bonito mesmo Além de que eles aumentaram A capacidade do tanque Se não me engano Agora está com 17 litros Se não me engano Não sei se aumentaram de fato Em comparação ao anterior Mas está com 17 litros O que gera uma autonomia Muito boa para essa moto O motor não teve alterações Continua aí com a mesma ficha técnica Que eu vou falar já já para vocês Mas realmente Agora ela vem full LED E com esse bloco ótico aí Que ornou legal Assim, em suma A questão do design da moto Ela ficou muito mais bonita Do que a versão anterior Que eu já achava linda E muito Está valendo muito a pena Principalmente em relação A sua concorrente direta Que alguns vão achar que não é Mas é a MT-03 É a sua concorrente direta Claro que a CB500F Ela custa em torno de R$4.500 mais cara O preço sugerido Dessa versão aí CB500F 2020 É de R$27.900 e alguma coisa R$28.000 Lembrando que é o preço sugerido Do site Isso não reflete o preço real Praticado nas concessionárias Infelizmente A maioria das concessionárias Principalmente no Sudeste Pratica o preço de R$30.000 E isso vai subindo até R$34.000 Dependendo da região do Brasil Absurdos R$34.000 Essa moto não vale tudo isso Ela vale no máximo aí Na minha opinião R$26.000, R$25.000 Mas a gente não pode fazer muita coisa Porque é oferta e demanda O mercado está doido Ainda mais num período de pandemia Então os preços dessa moto Estão pandêmicos E aí João Silveira O que eu te oriento? Antes de eu debruçar na ficha técnica Você tem aí uma Fazer 250 2019 Eu acho que você não deveria Nesse momento comprar A CB500F Eu acho que você poderia aí Ficar mais tempo com sua moto Que é nova 2019 Está muito novinha Esperar o preço arrefecer um pouco Acredito que esse preço Ele vai baixar Não agora Talvez no final do ano Talvez no segundo semestre Do ano que vem Mas a tendência É que esse preço baixe mais Por quê? O que está sendo praticado hoje R$30.000, R$32.000 R$34.000 Dependendo da localização Pode arrefecer aí Para R$28.000, R$29.000 No futuro Promoções também Serão bem-vindas Mas no futuro Agora está tudo muito incerto O mercado Ele está As montadoras Diminuíram a produção Das suas motocicletas E isso gera uma demanda alta Com pouca entrega De motocicleta Gerando aí Esse valor absurdo Pandêmico Mas vamos lá Aqui mesmo no site Eu quero mostrar para vocês Algumas coisas novas Dessa moto Ela está com Ela está com Escapamento Diferente também Está aqui o preço Sugerido A partir de R$29.976 Isso aqui é um preço Sugerido E o frete Não está incluso Ok Lembrando O painel Esse painel Ficou belíssimo Ficou muito bem Muito bem Bem feito Bonito Bem acabado É um painel Blackout Vocês estão vendo aí Que dá uma visibilidade Legal Durante o dia Outra coisa que eu fiquei Muito impressionado É com o design Dessa moto O tanque de combustível Ficou muito bonito Essas aletas Aqui ficaram Muito Ornaram muito Com o design Da moto O bloco ótico Diferente também Mas vamos lá Ah Ela vem agora Com a embreagem deslizante E aí Silveira A embreagem deslizante Eu entendo Como o item Ela tem dois propósitos Ela tem um propósito De performance Porque ela evita O travamento Da roda traseira Quando você faz Uma redução de marcha Mas na minha opinião Como eu não foco Em performance Esse item Ele é um item De segurança Principalmente De segurança Que é o que eu foco Aqui no canal Porque Evitando esse bloqueio Na roda traseira Se você fizer Uma redução Abrupta De marcha Ela evita O travamento Da roda traseira E você não perde A traseira da moto Evitando aí Um acidente Um possível acidente Então é um item De segurança Muito bem vindo Aí Na família 500 Tanto na versão X Quanto nessa aí Que é a F Muito bom Isso aí Melhora bastante A questão O quesito segurança Suspensão ajustável Também Muito bem vindo Isso aí Essa Esse acessório novo Aí De suspensão Ajustável Na dianteira Outra coisa Que eu acho Bem interessante É isso aqui Já tinha Essa questão Do full LED É O freio ABS Tá Freio ABS Dessa moto Eu já testei Essa versão Não essa versão 2020 Mas eu testei A versão anterior E os freios Dessa moto São muito bem Calibrados Eu acho que Essas Essas duas versões Tanto a CB500F Quanto a CB500X Elas São motos De extremo equilíbrio Elas tem Um consumo De combustível Muito adequado Para a categoria Então você consegue Fazer aí Entre 26 e 28 Km por litro Dependendo da tocada São motos Bastante econômicas São motos Que você consegue Fazer viagens São motos Que você consegue Usar no meio urbano Tem uma ciclística Muito eficiente Em congestionamento E o peso Delas Você vê Com a moto A moto em carga total Com o tanque cheio Ela não chega Nem A 200 quilos Então o peso seco Dela 176 Ela não chega Nem a 200 quilos Completa Com todos os fluidos Com gasolina Óleo Tudo Com os fluidos De arrefecimento E de freio Então ela Ela não chega Nem a 200 quilos O que deixa A moto Muito fácil De se manobrar E de De se usar No meio urbano Não é uma moto Cansativa Câmbio de 6 marchas De 6 velocidades E aí vamos lá Potência máxima De 50,4 cavalos A 8500 RPM Deixa eu aumentar Aqui para vocês Verem um pouquinho Eu vou aumentar Aqui para vocês Lerem melhor 50,4 cavalos A 8500 RPM Torque máximo De 4,55 A 6500 RPM E o que deixa A moto Cilindrada A 471 Deixa essa moto Muito Muito equilibrada É o que eu digo É equilíbrio É o que eu busco Numa motocicleta De média Alta cilindrada Diferente Da sua concorrente Direta Ela tem Uma cavalaria Muito próxima É uma moto Que é equivalente A essa aí Quando a gente fala De cavalaria De torque A concorrente Que é a MT-03 Ela tem 42 cavalos E 3 kg de torque Ela é inferior A essa Mas é uma moto Que ela alcança Velocidades próximas A essa moto Ou até maiores Pela questão Do peso Potência Mas o agravante Da MT-03 Como eu bato Aqui sempre Que muitos Ficam com raiva Do tio Chico É a eficiência De consumo De combustível Que é muito Inferior A uma CB-500F Então na minha Opinião A CB-500F É o melhor Custo-benefício Da categoria Seja essa De baixa Cilindrada De 300 a 400 Cilindradas Ou das médias Altas a partir De 500 cilindradas Outra coisa Que eu acho legal São as rodas De aro 17 O que dá Uma ciclística Muito boa No meio urbano Então voltando Pra cá Pessoal A CB-500F É uma motocicleta Que eu Sem dúvida Nenhuma indico É uma das melhores Da categoria Bem melhor Por exemplo Do que uma Z400 Ou de um MT-03 Por que? Aí eu não falo Em relação A performance Eu não estou Focando em performance Quero deixar bem claro Existem outros canais Aqui no Youtube Que focam em performance E aí sim O foco na performance Leva a uma outra visão E até uma outra opinião Óbvio O meu foco aqui É no custo-benefício É na racionalidade Do custo-benefício Os urbanos Pessoas comuns E não pessoas Que vão utilizar Ao extremo No uso de performance Eu quero deixar isso Bem claro pra vocês Então a minha opinião Sempre vai focar E vai ser direcionada No custo-benefício Hoje na minha opinião A CB500F Tem o melhor Custo-benefício Ponto negativo Da CB500F E aí vamos voltar aqui Para o site Eu acho Que a posição do Garupa Não é muito confortável Deixa eu aumentar aqui Pra vocês verem Eu não acho muito confortável O Garupa Ele não fica muito confortável Exatamente pelo banco Bipartido Galera Esse banco Ele não é muito confortável Para o Garupa Para o piloto Até pode ser Mas para o Garupa Não fica muito legal Para viagens longas Então Nesse caso Eu não indico A CB500F Para quem gosta De viajar com Garupa Agora Para uma moto solo Em viagens longas E no caso também De você usar Garupa Dentro do meio urbano Em distâncias curtas Ou até mesmo Em viagens curtas Eu não vejo problema Até porque Seu Garupa Vai agradecer aí O conforto Mas viagens longas Com Garupa Eu não aconselho Mas a CB500F Na minha opinião Silveira É a melhor motocicleta Da categoria Seja das 300 Até as 650 cilindradas Porque Essa moto Ela é muito equilibrada Como eu disse Ela tem uma ciclística boa Ela tem um peso adequado E ela tem um consumo De combustível Bem eficiente Para a categoria Preço de manutenção Também Muito equivalente Para a categoria Quando você bota Na ponta do lápis Valor de seguro Valor de manutenções Nesse período De 3 anos de garantia Você verá Que ela acaba sendo Muito mais interessante Do que As suas concorrentes Agora Outro ponto negativo Essa moto Ela é visada a roubo Em algumas regiões do Brasil Então Aí na sua cidade Eu acredito Que não seja Tão visada a roubo Aí em João Pessoa Então eu vejo Aí uma vantagem Agora Novamente Para a gente fechar o vídeo Silveira Não acho prudente Você comprar lá agora O preço dela Está muito inflacionado Por causa da pandemia Eu acho mais prudente Você juntar a grana Ficar mais um tempo Com a sua excelente Phase A250 Até porque ela está nova Cara 2019 Fica aí mais 2, 3 anos Com tua moto Junta a grana Faz aí uma aplicação E vai colocando a grana Que você ia pagar Na prestação da CB500 E até o momento Que você observar Que baixou mais o preço Da CB500F Aí sim Você vende a tua moto Que já vai estar mais rodada Mais usada Vai ter justificado O investimento que você fez De comprar a tua moto E aí sim Você compra A CB500F Num preço aí Mais interessante Fora desse período pandêmico Tá bom? Mas Silveira Peço que você leia os comentários Da galera Como eu sempre digo aqui A minha opinião É uma das vozes Aqui do canal Leia a opinião Dos inscritos E aí galera Vou pedir pra vocês Deixa a opinião de vocês Em relação a CB500F Seja uma opinião Discordante Ou que Tem alguns pontos De divergência comigo Coloca aí Tá valendo a pena E também Claro Se vocês quiserem Indicar uma outra motocicleta Pra que o Silveira Tenha uma visão diferenciada Tá valendo também Deixa aqui nos comentários Beleza? Silveira Leia todos os comentários Da galera Pra que você Tenha aí uma visão diferenciada Não veja só pelo meu ponto de vista Tá? Tem muita gente aqui Que tem essa moto Já teve Ou tem outras motocicletas Que pode deixar uma opinião Bem interessante Tá bom? Pessoal Não esquece de dar o joinha Por favor Seja membro aqui do canal Pra poder me ajudar Participe das rifas do canal Acesse lá ChicoSepulveda.com.br E por fim Me sigam lá no Instagram Tá bom? Amanhã tem mais vídeo Lembrem-se Lives todos os dias De segunda a sexta Às 22h E aos sábados 23h58 Two minutes to midnight Beijão E até amanhã Tchau